Olha pessoal, você aí de casa sabe a diferença do grau feito nas ruas para a prática da modalidade esportiva radical, o wheeling? A gente te explica agora para que você entenda que o esporte é uma coisa e o grau criminoso é totalmente diferente. Você sabe a diferença entre o grau nas ruas para a modalidade esportiva wheeling? No Piauí as manobras ilegais nas ruas chamaram a atenção das autoridades e a operação rolezinho em setembro resultou na prisão de 20 pessoas por exibir manobras perigosas em vias públicas. Após as prisões, o secretário Chico Lucas, o delegado Matheus Anata e os praticantes discutiram a regularização da prática do grau, manobra popular com motos que precisa de regulamentação. Mas é importante diferenciar o grau ilegal nas ruas do wheeling, modalidade esportiva oficial homologada pela Confederação Brasileira de Motociclismo desde 2013 e praticada com segurança em locais adequados. O wheeling é uma modalidade onde as motos fazem manobra em uma roda. Ela nasceu aí da ideia de você andar com a roda levantada fazendo controle no freio e que você ande o máximo possível mantendo controle, mantendo equilíbrio. E mais na frente fizeram aí a evolução constante que é fazer manobras com freio já com alteração para que consiga fazer manobras mais complexas ainda. Enquanto o grau feito nas ruas envolve riscos e desrespeitos às leis de trânsito, o wheeling é uma expressão esportiva que promove adrenalina com segurança, protegendo tanto quem pratica quanto a população. Gigi Stunt pratica a modalidade há nove anos. Seu início se deu da mesma forma que tantos outros nas ruas. Na minha cidade tinha uma apresentação, um encontro de motoqueiro que chama aqui. Aí eu não conhecia o Stunt wheeling. Aí tem um menino de água branca, que é piloto também, ele fez uma apresentação na minha cidade. Aí que eu conheci o esporte wheeling. Aí fui, adaptei a moto, que tem que botar um sistema de freio, adaptar banco, tanque. Aí comecei a praticar. No começo eu andava com a minha moto na rua. Aí um policial um dia me parou e aí falou, você não pode andar com essa moto na rua, que a moto não tem sinalização, tudo me explicou direitinho, eu disse não, tudo bem. Aí eu adaptei uma carrocinha para puxar na outra moto com sinalização. Aí hoje em dia, graças a Deus, eu já tenho um carrinho, aí levo a moto no reboque para o clube e aí empino só no clube. Ou em apresentações e algumas competições que a gente monta quando tem algum evento. Para essa prática, é indispensável o uso de equipamentos de segurança, além da CNH categoria A e o licenciamento da moto em dia. Assim como todos os esportes de motociclismo, a gente vai levar em consideração a habilitação nas motos. E aí entra, claro, a regularização das motos, a questão também de equipamentos de proteção, de acordo com a prática. Capacete sempre obrigatório, um calçado adequado para evitar torções, para que te ajude a ter mais domínio sobre a moto, luva. Claro, um colete também sempre ajuda com o momento de uma queda. Se você fez na rua, já deixou de ser esporte. A iniciativa do Piauí mostra que é possível transformar uma atividade perigosa em um esporte seguro. A expectativa é que, com o diálogo entre praticantes, autoridades e a federação, novos espaços sejam criados para o Willing, expandindo cada vez mais o esporte. A partir do momento que a gente tem um espaço, a gente tem um esporte com regulamentos apresentados para todo mundo, tem uma apresentação formal sobre essa modalidade e um local para essa prática, a gente consegue trazer aquela galera que está no grau da rua, mas que busca um crescimento como esporte, seja ele uma das três vertentes que existem. A vertente de quem quer ir para o mundo das apresentações, temos também a área esportiva, que é onde temos grandes atletas brasileiros, inclusive com títulos mundiais, e a área de quem quer o hobby. Então, a gente tem essas três vertentes e com o espaço e com a regulamentação correta, que já faz parte da Confederação Brasileira de Motociclismo, a gente consegue ter isso de uma forma bem mais organizada e sustentável de crescimento. É isso aí, gente. O Linhares, meu amigão, muito obrigada, viu, por você esclarecer todas essas diferenças entre o grau da rua, o grau criminoso e o Willing, que é a modalidade esportiva radical. E é importante...